E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma partida competitiva aqui no canal, galera, estamos no Rank Ranger, puxou a partida logo pela manhã, até parece um milagre, vamos tentar pegar os champions nesse vídeo, se eu não me engano, falta em média 35 pontos e vamos pra cima, rapaziada, pode ser que tenha Elite do outro lado, ou Fenix, ou Ranger, então vai ser Rank Alto e Let's Go, Baby! Acabei de acordar basicamente e vamos nessa, não esquece de deixar o like nesse vídeo que vai conter promo code, todos os vídeos aí de meio-dia tem promo code, então não esquece de comentar e estamos utilizando a mira doença, e eu sentei na HE, nossa galera, vai ser um arranque bem difícil hoje, pelo visto, o time foi ao lado, tomara que não tenha cheatado, eu acho que não, Ruxa pica ali, tem até medalha diamantada, então quer dizer que ele é um player que joga bastante, e vamos nessa galera, eu acho que vamos ter uma certa dificuldade, ontem a Rank foi 10x3, se eu não me engano, e talvez hoje pode ser um 10x9, ou talvez um 10x0 pros caras, não sei galera, vamos tentar aumentar esse brilho, já tá no máximo, foi mal por demorar a sair da base, tranquilo, quem quer ganhar round pistol, ninguém? E meu time não matou nenhum, velho, ninguém matou nenhum, tá todo mundo aí, acabando de acordar, e vamos lá galera, vou falar um pouco menos agora pra dar aquela focada monstra, tá quase que a gente busca um HS ainda, os caras do meu time forçaram tudo, ó, não tem por que fazer eco, Ah, eu dei menos 50 Ah, aí, beleza, não levou eu Beleza, o cara plantou fechado Deu mais um tiro Nossa, aí lascou, hein Nossa, dá o pé, mano, nossa, vai ser muito importante esse pé agora Nossa, galera, se ele desse o pé eu pegava um ali entrando bom Vai GG Nós conseguimos aí dar 94, gente, sortou duas balas no miserável O cara defusou, rapaziada Nossa, tem até WP já, mano, como assim, velho? Segundo round, o cara perdeu a W ainda, velho É, galera Deu uma zicada essa rank aqui de hoje Se a gente não tomar cuidado é um 10x0, hein, mano Partido emocionante hoje, hein, galera Partido difícil, gente gosta Só não perder ponto, tá good Olha lá, vocês viram? Nossa, a costa, velho Caraca, nossa, meu time inteiro morreu, mano Morreu aonde? Que não dá pra ver, né Eu tenho tudo morrido ali pelo meio também, velho Rapaziada, estamos 0-3 Precisamos acordar, mano Começo bem ruim no vídeo de hoje Três rounds aí Mas também tá todo mundo ruim, né Uma kill ali, o máximo que fizeram Provavelmente esse cara vai pegar um agora Também não Vamos dar uma certa configurada de mira Vamos deixar a estática pra ver se é isso Não sei Vamos nessa, galera Provavelmente vai ter forçado Então eu vou forçar também Ai, galera A partida é difícil hoje, hein, mano Geraldo, outro time lá Matando três ou quatro, velho Beleza Primeiro aqui hoje Nunca esquece Vai ter rush Provavelmente A gente vai ter que marcar as pontas Tem cara quadrada Ai, tinha cara quadrada ainda, velho Era 2B Mas nosso primeiro de nação saiu, mano A gente tem que tomar cuidado Pra gente não começar a perder mais rounds em sequência, velho Tudo se desenha pra um 4x0 aqui Vamos lá, vamos lá Os caras estão marcando muito bem É 4x0 3v2 Mas Não é, meu time está com vida E morreu o outro agora Agora sim, GG Só sobrou o FOV Provavelmente vão caçar ele agora Pegou um Em cima da caixa tem ali, ó Ele vai ter que ficar esperto É só ele chegar na caixa Marcando já, ó Ele demorou Vai lá, FOV FOV eu acho que é o melhorzinho Não, ele matou um também Beleza Nossa, 15 segundos, galera Ele não pode perder tempo Ele tem que ir, velho Ele tem que pegar C4 e plantar, mano Beleza, galera O FOV fechou um 3v1 Meio que acreditei nele Ainda bem que o último estava de alto Porque ele deu uma pinada De uns 2, 3 segundos Se ele tivesse com uma K Ou uma M4 O round não seria o mesmo Mas GG, 3x1 Vamos lá Vamos começar a matar uns 2 agora Vou focar, galera Os caras não dão a cara, hein, velho Eu acho que ele vai meter a cara lá Até agora nada, hein A gente já tem que cuidar com o avanço fonte Beleza, não, avançou Beleza, avançou no meio da smoke ali Beleza No B ainda tem Mas meu time já quer entrar A Deixa eu ver como é que está a situação Entraram com a C4 A gente tem que ajudar eles agora Beleza Pega a faca e vamos Os caras limparam a A E o último era o da B, né Ele está por aqui agora Beleza Pegamos na HE E fizemos duas eliminações, galera Importante A gente cresceu um pouco no round E agora sim A partida está começando a andar Para o nosso lado Fizemos já dois pontos sequência É bem importante Porque os caras do outro lado lá estão Cagando dinheiro, né, mano Eles devem estar muito ricos ainda Não preciso fazer eco nem nada E comprar colete Olha lá Teve uma passagem Nossa Fui muito lento Aqui não morre, velho Fui tudo cego também Aí eu acho que mata Beleza Errei a smoke Tá, vamos sair Ele plantou para nós Morri, não Beleza Cadê? Beleza Eu tentei matar ele na faca Eu achei que ele ia defusar direto Era a melhor opção para ele também Ele acabou não fazendo nada Mas ganhamos o round O que importa E estamos lá com seis kills já, galera Começamos a fazer Três abates por round Eu acho que foram mais três agora Podia ser o quarto ali Mas o cara meteu o louco E saiu da Do bombe, né Ele podia ter defusado Eu não ia arriscar Não ia ir na arma, não Era melhor ter ido na faca E abriu dois Que era meio Na banga não, velho A gente pode tirar aquele player da jogada lá Sai, sai Beleza Ele vai sair Beleza Beleza Duas kills já Não sei se avançou Casinha Ficar de olho nisso Com certeza De um avanço já Nada Nossa Morreu geral Só eu matei nesse round C4 tá meia Beleza Menos um Ai A gente levou mais três no round A gente matou os dois no meio E pegamos o terceiro ali Mano A gente tá começando a jogar bem agora É o que importa E a rank tá difícil mesmo, galera Eu acho que as 20 kills vão conseguir chegar agora Que a gente deu uma acordada legal Faltou o cafezinho, eu acho Na minha opinião Mas pelo menos ninguém quitou ainda Mesmo perdendo Geral costuma quitar, né, velho A HE deles Essa bang aí Inútil Ai, eu vou morrer pra ele também Beleza Beleza A gente já pegou a informação Queimou a rodelinha Ele tá ali ainda Ele vai tomar a HE Pra parar de ser burro Ó, pegamos a INF Beleza Pegamos mais três kills E tão aí Forte Quatro rounds seguindo Levando quatro players E eu não consegui pegar a W Nossa, olha a arma que eu peguei Ai, mano Podia ter comprado molotov ainda Eu achei que era outra K, velho Eu achei que era outra K, velho Não era, não Dá pra... Ó, a molotov lá Ia ajudar muito ali agora, velho Teve avanço, costa já Tem um cara por aqui, ó Beleza Mais um pra gente fazer mais três abates Beleza Caraca, hein, galera Caraquinha Quatro kills Toma, só HS, velho Já tamo aí com dezesseis abates E eu achei que eu ia jogar mal, hein, velho Tamo crescendo pra cima dos caras E vamos nessa, galera Não teve nenhum comentário ainda Não teve choro E tem cara do time 0 barra 8 Isso aí tá pesando um pouco, hein Porque lá o piorzinho tá com quatro Mas ele tá com cinco assistência, mano Ele tá meando Ajudando O nosso aí tá com 0, 0, 8, velho O cara não deu nem assistência, mano Então ele precisa se encontrar, velho Tá difícil carregar ultimamente Ajude a nós a te ajudar, velho Tá, a gente já pode meter um certo avanço Tá, ele foi esperto, esse cara Ó, o burro também, acabou morrendo Bank Tá, vamos avançar Que deve ter o cara Já plantando Tá, a gente deu uns tiros nele Sobrou dois caras vivos O Luffy pegou o primeiro Primeiro aqui Beleza Beleza Nossa, não contou 30 Beleza, levaram ele GG, galera Já tamo aí ganhando com dois pontos de diferença 6x4 E a rank de hoje tá pegada, hein Começamos tomando acho que 3x0 Aí fizemos 3x3 Os caras fizeram mais um ponto E foi o último deles O Luffy acabou pegando dois Muito importante agora Por que que ele foi importante, galera? Porque ele pegou dois no round pistol Esse aí tem um peso brabo Pro andamento da partida agora Porque a gente ganhou o pistol Então o cara ajudou De fato Não foi um peso tão morto assim Vem lá, vem lá Zero Acho que vai ter até mais Vou tentar pegar o fonte já Ai, mano Eu pinei, véi Eu sabia que ele ia repicar Vai lá, Timão O Luffy tá vivo ainda Eu vou telar ele Porque parece que ele acordou agora Vamos dar uma olhada Como é que tá Ó, ele despotou o cara a fonte Alguém tem que olhar o fonte aqui O Luffy vai dar o suporte É, o Luffy acordou, galera Quase pega mais um 2v2 Ó, ó Não perde, não perde Nossa, Luffy Tentei te defender, mano Realmente Você Tá complicado C4 Não sei se é a nossa Até agora não espotou no mapa E pode ser um plant B também Tem que cuidar Que o cara pode estar sempre Ó Aí, ó Vai, vai Avança, Luffy Nossa, mano Deu pegar o cara de lado Ai, galera O outro cara lá jogou bem Quem foi? O Potter Como é que ele tá lá Nossa, é o pior do time de lá Fechou, mano Triste, hein, galera Deu pegar a minha espada Vamos fazer um quadrado agora Perdemos o round anti-eco, velho Isso daí que não pode acontecer nunca, mano A gente tinha arma Mas a gente morreu pra Eagle Ó, tudo B aqui, ó, velho Beleza Caraca Que que é outra, velho A gente pode tentar buscar uma arma Mas eu sei que tem mais um player lá ainda Ó lá O cara morreu aqui, velho Lascou 3v2 Ele tá por aqui Ó lá Tá, beleza Vamos pegar cá e já vamos chegar atirando nele aqui, ó Beleza Toma na cara Mais três abates Não vai dar tempo nem de pegar a WP ali Beleza E nice, galera Tamo sendo decisivo Três kills importantes ali pra ganhar o round Não se afobamos A spas fez, é feito Tem que saber puxar a spas, hein, galera Se eu matar um ali, a gente perde o round Tinha que matar os dois e o terceiro também Nossa, eu já tenho avançado aqui, velho Nossa, eu não vou meter a cara aqui, não Ai Zera Beleza Salvamos ainda outro player Beleza Sobrou só um Agora tá good Deve tá até palácio Nossa Matou na faca ainda, velho Não pode deixar não, velho Então agora o cara vai ter uma grana absurda lá Pode até puxar a WP Vamos nessa Tamo vivo ainda 23 abates Bem safe Tanque de hoje tá pegada Não, velho Ah, velho Não precisa bangar, mano Eu cheguei todo atrasado ali Tomei HE e tudo mais E é o Luffy, né Tinha que ser, velho Você não vai abrir e não banga, não, mano Eu podia ter avançado mais rápido Tocado com a mira cravada Não tomado HE Porque eu estaria mais avançado Mas tá good Não tortei pros misera ganhar Esse time aí não tá vivo Tá, é podre Beleza Tamo na vantagem numérica O Luffy morreu já Tá good Quem que é os melhorzinhos aqui Nossa, velho Pega, pega, pega Beleza, é um V1 Nossa, ele ficou de lado pro cara Ele tá ali, ó Ele tá onde ele matou, velho Ele tá por aí, ó Ou correu A Na rua não tá Cara, vira A, velho Vira A, mano Confia, velho Confia, confia Eu passei a cal, galera Eu passei a cal Não pega essa W Eu falei que era A, mano Se ele tivesse virado mais rápido Ele vai dar W ainda É, eu acho que o outro cara Ia acabar com ele mesmo assim, velho Até de sacanagem, né, velho Rapaziada Vamos pedir um pé-piso Já me atrasei Pé-piso Dá um pé, dá um pé, dá um pé, dá um pé Dá um pé, dá um pé, dá um pé, dá um pé Toma aí na tua cara Ai, quase que eu peguei um outro, mano 63, velho A gente fez a boa A gente fez a boa até, mano Vamos parar pra pensar A gente que levou um E deixamos 63 o outro Um tirinho só Dois no máximo Podia ter feito, hein, mano O Luffy começou a jogar bem agora Já tá com 7 kills Passou já os outros caras do time aí Aí, ó Aí, ó O cara joga bem, mano O cara só tava dormindo, eu acho Vai pegar até mais, ó Monstro, monstro Garantiu Vai pegar o quarto kill Ele merece Ele merece Beleza O Luffy Pior da partida Foi pra segundo colocado Com mais kills Ó, velho Tá com 10 já Vamos abrir um A agora Só com o Bank E nosso último round Possivelmente, galera Por incrível que pareça A gente tá ganhando Isso daqui Não sei como Teve banho do outro lado Eles vão querer abrir, eu acho Eu vou sair daqui Que vai dar ruim Nossa, o Upper errou o tiro Ai, eu cheguei atrasado Eu podia estar marcando antes Estamos vacilando nos últimos rounds, galera Vou deixar até lá no Luffy Que ele tá jogando bem agora Beleza C4 na B, velho C4B, C4B, C4B É só os caras serem espertos, velho Quem tá marcando B é o Upper ainda Nossa Eu acho que ganhamos aqui, velho O Luffy já tá todo fortão aqui na B Escutou o meio Deixou passar, mas tá tranquilo 2v2 Não sei não, hein É o A permeado Temos uma chance Não Para a mira Olha lá, Luffy A mão tá no teu round, velho O round tá na tua mão, velho Beleza Levou o dele Jogou Caraca, esse Upper aí eu tô com medo, mano Será que ele acerta o tiro? A Upper tá estragando essa partida, velho Ele vai desistir, mano Vai pegar outra AWP Caraca, 40 segundos e não 5 minutos, velho Ah, puxa AWP sabe jogar, galera Vamos pegar aqui uma SM-1014 Vamos fazer um avanço A Palácio Se ele fizer mais um ponto vai ficar 9x8 E talvez a gente perde ainda, mano Ah, minha gripe tá atacando forte, hein, velho O cara voltou o rato Beleza Tem mais um Pegou na faca, GG Canal Águia Noob Fizemos o que? 25 kills 26 Foi uma rank braba hoje, hein 9x10 Contra a Fenix No time tinha Ranger também Eu acho que não vai dar pra roupar Faltaria 35 pontos E ganhamos 19 Eu acho que no vídeo de amanhã aí A gente consegue pegar o Champion já nessa conta aqui Onde a gente começou, se eu não me engano Bronze 4 ou Prata 4, mano Eu acho que foi Prata 4 Não lembro Mas é isso, galera Curtiram o vídeo Não esquece de deixar o like Até o próximo Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto